Abertura Porque eu sou loira natural É uma beleza Filha, parabéns Já passa da meia noite Queria também, hoje Nós temos um aniversariante Vai ter também minha filha Popovic, queria que vocês aplaudissem Pode aplaudir que também é aniversariante São coisinhas Carnaval, Márcio, cadê a luz? Não queima, para Meu amor Olha só Hoje o sol não vai aparecer Vamos de novo, parou Todo mundo participa, por favor Entendeu? É o pessoal do camarote Que vem pro aniversário Que vão comer bolo de graça Meu amor Hoje o sol É o que? É o fim Gente Que vocês vão pra casa tomar o suco? Vai, Márcio Carnaval Pega esse tipo Márcio Vamos começar Pela faixa dois Três e quatro Não, dois não Três e quatro Carnaval Márcio Faixa três e depois quatro Márcio Márcio Faixa três e depois quatro Tô te conhecendo Tô te conhecendo, hein? Se a sua vista é um privilégio Perdencer a você Oh, cidade alegre Oh, cidade alegre Grave é fácil para quem tem memória Esquecer é difícil para quem tem coração São 50 anos de história Obrigado aos nossos valores Parabéns, comunidade O chuveiro é de cada um de nós Vamos, gente É morar no sábado Tem que ter muito respeito Amor nessa história São 50 anos de mal Seja bem-vindo e do meu dia Que honra te ganar Desculpa, valeu, irmão Canta, mocidade Seja, mano Simplesmente, você Caralho A história da minha vida É pra ter uma cura Que se gostar Deixa quem quiser Fala Hoje o sábado é de morada É o meu lugar O jubilante Uma reterna paixão É a nossa cidade O meu pai Deixa quem quiser Fala Hoje o sábado é de morada É o meu lugar O jubilante Uma reterna paixão É a nossa cidade O meu pai O sonho é de estupção É Isto por mim É o meu lugar A rugged piada É a nossa cidade É o seu uso E a sua abertura A minha vida O senhor A minha vida O meu pai O agra A minha vida É a minha vida O Senhor Pobre O sábado é de morada O senhor Os anônimo O senhor O É a minha vida Próxima A linda estrela está por lá E o meu terreno do canto E a ô Que linda arco-íris Que osso maré E a ô Que linda arco-íris Vamos cantar, meu amor A linda estrela está por lá E o meu terreno do canto Vamos cantar, meu amor E a ô Que linda arco-íris Que osso maré E a ô E a ô Que linda arco-íris Que osso maré Vai, 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 vai A linda chega A linda arco-íris Que osso maré A ô Que linda arco-íris O meu terreno do canto A linda arco-íris Que osso maré A cara dos da morte vai cantar A tirarela Pra ronda pra salvar A mãe do inimigo Que eu vou ao A linda arco-íris Sempre abençoar A bala do salão vai cantar Bate na bênção vai passar Vai menininha do bem voar Alô, alô, alô Alô, 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 alô Vai passar A energia tira na dor Reflexo na bala do show Alô, alô Alô, alô, alô Agora que a gente É muito arro glúte house Será que a gente ataca Prazer em sono Ou derrubar O portal do chão Chão no ar Qual o paculo pede São agora Um ativo Criado Mas couldn't A linda! A linda é a linda! Iaô! Iaô! Que lindo a furia! É você! Iaô! Que lindo a furia! Que lindo a furia! Iaô! 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 Que lindo a furia! Iaô! Iaô! Aplaixa! No próximo bloco, mas agora... Hoje... Nossa, está tudo bem, segurança? Está tranquilo? Tudo bem? Tudo bom? Hoje nós temos uma aniversariante maravilhosa, um talento, Um artista da casa, que vem fazendo um número maravilhoso para vocês! Oi? Com o próximo bloco, viu? Entendeu? Então é uma grande artista, um talento, um visual maravilhoso, eu queria que vocês aplaudissem com muito carinho, hoje, a nossa aniversariante da noite, eu quero muitos aplausos para o talento de... Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Nunca fez cantar! Olha, eu quero fazer um convite, deixa só ela entrar aqui... Ela já passou por aí, Vitória? Ah, bicha! Não quer convite, então vai se foder, viado! Essas bichas que eu não sei dar resposta! Ah, tomando um cu, viado! Vou fazer um convite, sim! Eu queria os aplausos para esse talento maravilhoso! Que é a Alexia Twister, ela vai convidar todos, mas eu quero falar, nós na noite temos grandes artistas e a gente é fã de vários, e eu sou fã dessa menina que é uma pessoa super, é completa, é super talento e hoje ela está voltando no teatro do ator com uma peça a qual ela vai convidar vocês. Gostaria muito que vocês fossem ver a Alexia fora de palco de Guarte e no teatro. Então, é um talento maravilhoso que vocês vão se emocionar. E é a peça que acontece, fala pra mim, gente! Bom dia, né? Já vou ser rápida! Eu quero convidar todos para dia 20 e 27, sexta-feira, às 9h30 da noite, o Chato do Ator fica aqui pertinho na Praça Roosevelt. Eu vou voltar com uma peça, um monólogo chamado Lola Pioneira. Eu faço três personagens, muitos dos amigos que visitam da Silvete já assistiram e eu espero vocês lá, tá bom? O ingresso é pague quanto puder, amor! Se quiser me dar assim, tipo a feira... É, amor, é 50 reais! É quanto você quiser, tá bom? Então, espero vocês! Muito, muito obrigado! Obrigado, Silvete, obrigado ao Albertinho e à Dente, eu tenho uma coisa! Então, gente, é... Praça Roosevelt é aqui do lado, do lado da Igreja da Consolação, vai ser dia 20... 20 e 27. Às 21h, é uma... às 20h30. 21h30. É uma peça maravilhosa. Então, eu gostaria que vocês... É um teatro pequeno, no Lola tá muito rápido. Então, eu queria que vocês fossem prestigiar mesmo, que vocês vão confirmar e vão garantir o que eu digo aqui da Alexia, que é um talento maravilhoso. Tá bom? Teatro do Ator. Beijo! Grava, viu, Lê? Pra gente pôr na silência. Vamos, então, Márcio, ver o que tá na agulha? Peruche. Faixa 12. Márcio, Peruche. Depois, Peruche. Peruche. Eu sou mocidade alegre, com muito orgulho, que é 50 anos de... Escola Jubileu! Mocidade... Ó, Isaac, querido. Nós, unidos do Peruche. Peruche, Márcio. Ó, aí, aí, aí. Uma cidade que não me saiba dessa vida. Ó, não me mal. Vamos, gente. Um campeão de raças. Ó, não me mal, vai. Hoje, eu quero fazer maus. Ó, não me mal. Ó, não me mal. Ó, não me mal. Valeu que nossa senhora. Mais se eu não me compri. Paxé. Ó, só me chate. Lembra a cidade, do chão. Lembra a cidade na paz. Vamos, gente. Valeu, né, Val? Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Comunidade! Acuna, Paxé! Vamos guimar, vamos guimar, vamos guimar, vamos guimar! Eu sou de longe, eu sou de embalo, 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 eu sou de embalo. Tem um barulho, num terreiro, a via vai passar, partida é um burro de dinheiro, mas a baiana vai girar, na proteção dos meus dias, carrega o meu patoar, o seu baiano. Samba, iha, um amigo patou, porquê, a filhão vai passar, partida é um burro de dinheiro, mas a baiana vai girar, na proteção dos meus dias, carrega o meu patoar, o seu baiano. Música 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 Música